Eu tô de olho nesse tal de Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria Eu tô de olho nesse tal de Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria Ao indivíduo aparece no telão Quem vai pro paredão você tem que escolher E continua a casa cheia de mulher E é aquele cabaré todo dia na TV No outro dia vai ter mais um julgamento Qual será o lazareto que vai pro paredão? O indivíduo vai ter que ganhar a rua E a putaria continua sempre na televisão E a mulher que não fica pra final Não foi toda mal porque ela ganha o nome Pode esquecer a feijoada da mão E de jovem posa na revista com o peito de sinicone Eu tô de olho nesse tal de Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria Eu tô de olho no Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria É meu velho É sem preconceito volume nove A poderosa toca tudo E toca funk Vamos ver se a poderosa vai tocar Eu falei sem preconceito Meu patrão Eu tô de olho nesse tal de Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria Eu tô de olho no Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria Aí o indivíduo aparece no pelão Quem vai pro paredão você tem que escolher E continua casa cheia de mulher E é aquele cabaré todo dia na TV No outro dia vai ter mais um julgamento Qual será o lazareto que vai pro paredão? O indivíduo vai ter que ganhar a rua E a putaria continua sempre na televisão E a mulher é que não fica pra final E não foi nada mal porque ela ganhou nome Pode esquecer a feijoada da malmita E já vai posar na revista com os peitos de sinicone Eu tô de olho, eu tô no Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria Eu tô de olho no cito do Big Blonde Como é que pode rolar sexo todo dia? A mulherada é doida pra fazer amor E debaixo do covento rola naquela putaria Atenção Toninho Rossi Atenção rapaziada da minha banda No próximo Big Blonde nós vamos se inscrever, viu? Se o padrão for nós tamo ricos, viu? E no fim dos três bebês nós tá de lá, véi O que é que não vai Blue Bell? O que é que você vai receber show no game residency? E depois de��요? A breve vez você vai receber amor